Achei o cedo no saco Evangelica Januário O maluco me meteu uma Evangelica, velho Eu tô fudido, né? Pra lidar com Evangelica eu preciso de Cleanse Mas pra lidar com Genoa eu preciso de Stun O que eu faço? Não tem nada que tem Cleanse e Stun ao mesmo tempo Tem abacates, mas depende do Stun da S1 Daí ela quer baixíssima Eu tenho Stun aqui E eu tenho selo aqui Então teoricamente eu consigo lidar com Genoa O buff de speed, mas o injúria da show É o que mais vai me fuder Que eu acho Mas se bem que matar a Laia vai ser tenso também O rolê é tentar controlar o Genoa Enquanto eu mato a Laia Nossa, vai ser duro isso aqui, velho Sei da Laia Eu não stripei, velho Nossa, nice Stun Nice Stun Mano, esse Stun foi muito bom, velho Puta que pariu Que Stun Será que eu já proco a Senna e foda-se Porque se eu procar a Senna agora eu consigo procar o Genoa Já compensa Eu tomar dano da Senna pra não tomar dano do Genoa Ah, mas ele vai puxar o Genoa Não vai dar Eu tinha que ter dado S2 com o... Com o Fera aqui Se eu quisesse fazer isso Dá Death Break lá na Laia, por favor Meu amigo Quase que eu proco o boneco aqui, velho Eu não posso nem encostar nisso aqui Mas... Oh, mas esses dual aí, mano Cara, eu mato? Nice Compensou, compensou Gostosinho demais esse som, né Murilo? Toma aí, meu bom Porra, muito bom esse som, velho Think about tomorrow Tá, um dualzinho pra nós Eu tenho que correr aqui, mano Porque... Nó, voltou Eu vou procar os dois ao mesmo tempo agora Por causa da Albedo Ele tinha curado por causa da S3, velho Santa cura Nossa Tá, tá Eu tenho mais dois turnos agora de folga Mano, a sorte É que ele foi burro e usou a S3 E não a S1 Porque se ele usasse a S1 Ele não ia ter curado E eu ia baixar ele Pra menos a metade da vida Com a... Com o counter da Albedo, velho Mano, eu não posso perder a Charum, velho Mas da S3 aqui não vai adiantar nada Porque a Evangélica tem... A Evangélica tem S3 Porra, Albedo vai ter... Vai reiniciar esse S3 de novo Tá, mas eu jogo antes Tá, esse aqui morre Ele dá S3 que é Evangélica E a gente é só... Mano É só a gente... É só... É só o Januário não dar 15%, velho Ah, não Ah, o Albedo tem a passiva Tá, tá, tá Tá tudo bem, tá tudo bem É só o Januário não dar 15% Que nós dá a Burn S1 com a... Com a Charum Calma, Stun Uh... Cabou isso aqui Não, a Evangélica vai limpar Nossa, mano Esse jogo foi no detalhe, hein Tipo... A gente conseguiu lidar com o Januá Mas é chatão, né Qualquer coisinha errada ali O boneco pode sair jantando geral Ai, mano O cara loucou uma gala agora Nossa, como eu odeio gala, mano Como eu odeio gala, mano Nossa, o maluco veio total pro Clive, né Tá, meu escoltar já não existe mais Por causa do Banu Han, tá ligado Tô fudido, mano Death Break em geral Acertou o Rimuru RL de merda, né, velho Resiste Resiste Com a Charum Porra, caralho Respeita a comp aí, meu irmão Tomar no cu, velho Nossa, mano Tenso, tenso Oh, Rimuru Rizum Rimuru fez a monstra, hein, velho Fez a lindária, hein Se a gente devia buffar a oil Deixar o escoltar dela não anulável Não sei, mano, não sei Não sei, com certeza o boneco ia ficar forte Mas seria um forte bom pro jogo? Tem minhas questões, né Não sei, mano Tchau, tchau Tchau, tchau